Entenda os motivos do conflito entre Israel e o Hamas, disputa territorial. O cerne do conflito está na disputa pelas terras na região histórica da Palestina, que hoje inclui partes de Israel, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Ambos Israel e os palestinos, incluindo o Hamas, reivindicam o direito a essas terras. Refugiados palestinos. Após a criação de Israel em 1948, muitos palestinos foram deslocados e se tornaram refugiados. Esse deslocamento criou um profundo ressentimento e é uma fonte contínua de conflito. Jerusalém. Tanto israelenses quanto palestinos consideram Jerusalém como uma cidade sagrada, mas com visões diferentes sobre como ela deve ser governada. O status de Jerusalém é uma questão altamente controversa. Bloqueio de Gaza. Israel impôs um bloqueio à Faixa de Gaza desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle. Isso limita severamente o movimento de pessoas e bens, contribuindo para a tensão e o sofrimento na região. Ataques e retaliações. O Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel e muitos outros países, lançou ataques com foguetes contra cidades israelenses. Em resposta, Israel realiza operações militares na Faixa de Gaza, visando membros do Hamas e suas infraestruturas. Falta de acordo de paz duradouro. Apesar de esforços internacionais para alcançar um acordo de paz, não houve uma solução definitiva. Questões como as fronteiras, o status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados e a segurança continuam a impedir um acordo de paz duradouro.